E um dos documentos mais usados pelos brasileiros, especialmente agora que muita gente tem solicitado o auxílio emergencial, está disponível no celular, é o CPF Digital. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Maurício de Almeida conta tudo pra gente. Maurício, bom dia. Olá Renata, bom dia. É isso mesmo, o CPF Digital é o lançamento da Receita Federal e do Serviço Federal de Processamento de Dados. O aplicativo está disponível em todos os sistemas móveis e pode ser baixado gratuitamente. O funcionamento dele é bem simples. O usuário vai poder mostrar na tela do computador, ou do tablet, o documento. Além de funcionar como cartão, o aplicativo também envia notificações da Receita e tira dúvidas sobre o imposto de renda. Agora, Renata, desde março do ano passado, o CPF é suficiente para o cidadão exercer suas obrigações de direitos e obter benefícios como auxílio emergencial. E é bom lembrar que essa ferramenta digital vai ser muito útil para reduzir os atendimentos presenciais, o que é muito importante, principalmente agora, por causa da Covid-19. Renata. Tá certo, Maurício. Muito obrigada pelas suas informações.